Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cano Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius das Invisibilidades aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Reptiliano, porque nós temos que conversar aqui sobre Reptile no filme de Mortal Kombat, pois recentemente, cara, o canal Future Boy Kamikaze aí, trocou uma ideia, postou um vídeo ali de uma conversa com o Todd Garner, onde ele fala sobre o filme, né, questão de produção, financiamentos, até mesmo personagens ali, onde ele cita também o Reptile, e ele dá uma declaração ali, cara, que deixou com uma pulga atrás da orelha de que aquele lagartão que a gente vê nos trailers aparecendo aí pode não ser Reptile. E se você está curioso para entender o que está acontecendo aí e o porquê que a gente está achando esse negócio, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e está rolando, galera, o sorteio da máscara do Scorpion lá em tamanho real com a base do Meia Lua mais o gift card de 100 reais aí para qualquer plataforma, né, o vencedor vai poder escolher para qual ele quer ganhar essa quantia em dinheiro aí, poder fazer suas compras. E para poder participar, é simples, o link está aqui embaixo no comentário fixado da nossa Twitch, basta você entrar lá e se tornar um sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E aí você pode participar deste e de outros sorteios que nós vamos fazer também. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Cara, vamos começar a contextualizar direitinho aqui. Já tem um bom tempo já, desde que saiu o trailer, que a gente estava comentando aí sobre aquela criatura bizarra que aparece lá, aquele lagartão, ser o Reptile. E a gente ficou muito triste porque é uma decepção com relação aí ao que o personagem representa para a gente desde a série clássica, né, que ele aparece ali como um personagem secreto, ele é um ninja antes mesmo de ser aquele bicho que a gente conhece ali, né. E aí no filme eles trazem um lagartão em tamanho família para nós, que é morto com uma facilidade muito grande pelo jeito ali, pelo Kano, como a gente vê no trailer, né, que tem até o Kano wins your fucking beauty e tal, tal, tal. E aí, cara, recentemente, no canal Future Boy Kamikaze, ele postou um vídeo lá onde troca uma ideia com o Todd Garner e tudo, e ele chega a mencionar uma coisa sobre Reptile que deixou eu e o Alanius bastante intrigados e eu acho que quando a gente mostrar para vocês aqui, vocês também ficarão. E olha só, eu vou trocar a nossa tela aqui agora, eu deixei o trecho aqui do jeitinho, no ponto, para vocês escutarem e entenderem. Vamos lá, eu vou trocar para vocês verem, ó. Beleza, é só isso aqui, cara. Esse pedaço é suficiente para a gente poder ficar com a pulga atrás da orelha. Então, Alanius, comente aí para a gente, traduza o que ele falou e depois comente o que você acha a respeito, mano. Bem colocado, traduza, porque eu estava pensando aqui agora, falando, nossa, a galera que não entende inglês, ele está boiando muito do que está acontecendo. Não, não, a gente ia traduzir sim, fica tranquilo, gente, fica tranquilo. Então, ele está falando que o Rain, ele tem essa habilidade de ficar invisível, cloaking, que ele fala ali, aquela parada de predador, sabe? E só rapidinho, Alanius, antes de você continuar, ele menciona o Rain aqui porque ele foi perguntado, tá? Da participação do Rain nesse primeiro filme, que acabou ficando de fora. E ele comenta, inclusive, que ele não pôs o Rain, né, Alanius? Porque ficou caro, meus amigos. Então, entendam que um dos problemas desse filme, ao meu ver aí, cara, infelizmente, vai ser a questão do orçamento. A frase dele, então, é a seguinte, ó. O Rain, ele tem essa habilidade de camuflagem e, da mesma forma, o Reptile, os personagens reptilianos, ele faz essa correção. Então, ficou estranho pra gente o porquê que ele começa falando, né? Ah, então, porque o Rain tem essa habilidade de camuflagem e tal, e o Reptile também. Reptile não, os reptilianos. Qual é o motivo dele corrigir? A gente acredita que aquele personagem do filme é o Reptile. Então, a gente não assistiu, a gente não viu nenhuma fala confirmando quem é aquele personagem. Então, não tem aí pra gente nada além da nossa impressão de que aquilo é o Reptile. E aí, quando a gente vê ele falando, olha, essa também é a habilidade do Reptile, quer dizer, dos personagens reptilianos e tal, na verdade, ele não tá falando necessariamente dos personagens. Eu não tenho certeza se o que ele tá tratando no plural ali é a questão do personagem, porque ele fala o character, né? Ele fala no singular, mas o War é plural, então ele deve estar falando das habilidades de modo geral. E aí, se ele estiver falando das habilidades de modo geral, ele tá corrigindo o Reptile em si. Se não, ele tá generalizando. E isso daí também acaba sendo um grande problema, no sentido de poder afirmar que aquilo não é o Reptile. Assim, no meu entender, parece, eu não vou confirmar nada, obviamente, que ele está desconfirmando que aquele bicho é o Reptile. Ele fala o nome Reptile, e depois ele manda aquela criatura reptiliana, entendeu? Pra não dar um nome próprio pro bicho, porque ele sabe muito bem que o personagem do jogo se chama Reptile. E ele sabe que os fãs ficaram meio que fervorosos, assim, por ver a participação dele ali, ver ele morrendo pro Kano no trailer e tudo mais. E muita gente que é fã do personagem, inclusive a gente, ficou um tanto decepcionado com essa participação. Então, eu acho que ele teve um pouco, assim, de cuidado ao comentar ali, e não quis confirmar que aquela criatura é o Reptile. A gente até tinha pensado em uma questão dele estar, assim, tipo, meio que consertando pra não dar um tipo de spoiler. Mas, mano, ele sabe que fã de Mortal Kombat viu um lagarro gigante daquele, não ia pensar uma coisa diferente, não tem como. Então, bem um spoiler, né, mano, que eu acho que ele tá arrumando ali. Realmente, ele quis deixar de uma forma genérica ali e não confirmar realmente quem é o personagem. E vale lembrar também, por mais que o nome do Reptile é o nome do lutador que a gente conhece dentro do jogo, se vocês traduzirem Reptile, é Reptile. Então, ele pode querer citar esse nome de uma maneira, tipo, pô, e os Répteis também têm essa habilidade de camuflagem, entendeu? Ele pode falar dessa forma. E eu acho que ele corrigiu, porque, assim, eu acho que ele quis dizer o Reptile, não necessariamente o Reptile lutador do Mortal Kombat, mas o bicho mesmo, que a gente conhece aí da natureza e tal. E aí ele fala criatura reptiliana justamente pra poder tirar essa associação do nome Reptile ao lutador. Então, assim, mano, isso me faz acreditar que essa criatura pode não ser o Reptile que nós conhecemos. Eu espero muito que seja isso. E, assim, vai ver, ele acaba aparecendo aí, de repente, numa sequência, se ela de fato acontecer. Pode ser que ele apareça junto com o Shao Kahn, alguma coisa assim. Ele faz parte dos exércitos lá, junto com o Shao Kahn, entende? Isso daqui nos deixou bastante intrigados com relação aí ao futuro do nosso querido Ninja Verde, mano. E tomara que se não for, né, Alanios, eles tragam o Reptile com o formato de réptil, que a gente tá acostumado e tal, só que de um jeito mais humanoide e com uma roupa de ninja, né, cara? E agora eles fizeram, por exemplo, ali no Mortal Kombat X, Mortal Kombat 9. A forma como eles apresentaram o Reptile pra gente não tem nada a ver com as alterações que eles fizeram, né? Com os retcons que eles fizeram ao longo do tempo. A gente tem ali o famigerado Reptile do Deadly Alliance, né, que eu sempre reclamo dele. O jacarezinho lá, o cara de lagartixa, fazendo a dança do Siri. Tenebroso aquilo, eu não gosto daquele Reptile. Eu sei que tem gente que gosta. Se você gosta e eu tô falando mal do seu personagem favorito, me desculpa. Mas aquilo lá pra mim é terrível. Aquilo lá pra mim não era Reptile nunca. É muito ruim, mano. As modificações que eles foram fazendo ao longo do tempo e o quanto eles foram tirando a marca do personagem ali como algo que era especial no começo do jogo, né? Porque, afinal de contas, por que diabos você vai pegar um personagem que é uma porcaria dentro da franquia, que não tem presença nenhuma e ele vai ser um personagem secreto? Se ele começa com um personagem secreto em um jogo, é porque ele tem algo especial. Aí no segundo jogo e tudo mais, ele ainda é tratado como alguma coisa rara e tal. Depois é só vira saco de pancada, sabe? Os caras não têm o que fazer com o Reptile e colocam ele pra apanhar. E aí ele acaba sendo um fanservice que é muito maltratado na minha visão e de outros fãs. O que eu vejo, assim, ele fez essa correção. A gente sabe que na natureza ali, o Camaleão é um Réptil que tem essa habilidade de cloaking ali, né? De se camuflar no meio da natureza. A gente sabe que dentro do universo de Mortal Kombat, né? A raça do Reptile são os saurianos. Então, ele fez essa correção de personagem reptiliano, né? Talvez porque ele tenha ido na ideia de generalizar tanto esse personagem quanto a possibilidade de trazer outros. E só ressaltando aqui, a gente sabe que na lore do jogo os saurianos, eles foram extintos, sabe? Acabou sobrando ali só Reptile e tal, que é de conhecimento, pelo menos ali da galera. Mas, neste filme, eles estão fazendo uma adaptação e em momento algum eles estabelecem que os saurianos foram extintos. Essa história, eles podem contar ainda em uma sequência e tudo mais, mas isso não impede de eles trazerem o Reptile numa sequência, o verdadeiro Reptile, e dizer, tipo, pô, não, realmente os saurianos foram extintos, mas, por sorte, alguns sobreviveram, inclusive o Reptile. Vale lembrar também que no Mortal Kombat X ali, o Reptile no final dele, ele encontra outros saurianos. Então, isso pode ser usado como uma retcon. Ele sabe que os finais dos personagens na torre e tal, nem sempre são canônicos, mas o fato do Reptile encontrar uma galerinha da mesma espécie e tal, pode indicar da parte da Netherreal o desejo de que, não, ele não foi o único. Existiam outros que estavam vivendo em outros lugares e tal, então não é só ele que existe. Pode ser uma espécie de retcon aí pra resolver o problema do Reptile e trazer outros saurianos pra história, né? Exatamente, cara. Mas então é isso, meus amigos. Agora a gente passa a palavra pra você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui com vocês e sobre essa declaração do Todd Garner aqui nessa entrevista do canal Future Boy Kamikaze, que inclusive eu vou deixar o link aqui pra vocês embaixo pra conferirem lá. Vocês acham que essa correção que ele faz naquele vídeo ali quer dizer que o Reptile realmente não é essa criatura que a gente vê nos trailers aí aparecendo que vai estar no filme do Mortal Kombat? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um aí e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, se eu dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, de cada um de vocês. Vamos! 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 Vamos!